Olá, gente bonita desse canal abençoada! Seja muito bem-vinda ao canal Vídeo Novo Começando. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês fazer a modelagem, corte e costura dessa blusa maravilhosa. Uma camisa super social e que dá com tudo pra você estar utilizando, porque ela é super fresquinha. Então ela consegue usar no inverno por debaixo de um casaco, como você consegue utilizar também na parte até de um verão. Claro, que não seja tão quente. O importante de você fazer a sua peça é sempre fazer uma peça piloto antes pra você ver se as medidas suas, se a sua modelagem tá toda batendo. O mais interessante dessa blusa nesse vídeo de hoje vai ser você entender e saber como que você faz pra fazer essa prega ficar fixa, super bonita e essa prega não ser desmanchada, essa prega macho. E ao mesmo tempo, essa blusa, como pode ser feita uma camisa, uma blusa social sem pence, numa parte feminina que a gente sempre tem busto. Então fica de olho. Se você não sabe fazer carcela de blusa, então fica de olho que nesse vídeo você vai aprender. Se você não sabe cortar o seu viés no viés pra você fazer um acabamento, então fica de olho que eu vou estar ensinando pra você. Outra, como fazer uma bainha comum, básica, em uma blusa e até mesmo como fazer o revel. Se você não sabe o que é revel, assiste esse vídeo pra você ficar sabendo o que é revel, como cortar o revel e como colocar ele na prática. E lembre-se, toda conquista começa com a decisão de iniciar. Então, meninos, pra fazermos essa blusa, você precisa, primeira coisa, é traçar uma linha. De referência, uma linha de apoio aqui no seu molde, no seu papel. Traçado essa linha, você vai marcar o comprimento que você quer da sua blusa. Eu vou colocar com 60 centímetros. Agora, você vai marcar um quarto da largura do seu quadril e faz um retângulo. Então, pra você que é iniciante, que é tudo muito difícil, eu tô tentando fazer de forma que facilite. Um quarto da largura do quadril. Um quarto quer dizer que o nosso corpo, que tem a frente e as costas, se divide em quatro partes. Ou seja, um quarto. Ou seja, metade da parte da frente e metade da parte das costas. Então, quando a gente fala um quarto do quadril, é porque a gente pegou aqui a circunferência do nosso quadril. Olha aqui. Medida pela parte mais alta do bumbum. Um, tá vendo? E a gente pegou um quarto dessa medida, você vai dividir essa circunferência por quatro. E esse valor é o valor de um quarto. E você vai colocar agora no molde pra fazer o teu retângulo. Agora, você precisa marcar aqui, ó, a altura da sua cava. A altura da cava, existem várias formas, meninas, pra vocês obterem. Eu tô explicando nos stories do YouTube. Então, dá uma olhada lá pra vocês saberem como que obtém essa altura de cava. Tá bom? Agora, você vai fazer a linha de altura do busto. Ó, marcou a sua linha de altura do busto. Marcada aqui. A mesma coisa. Eu também tô explicando como que tira essa medida lá. E agora, nós vamos fazer a altura da frente. Ó, qual que é a sua altura de frente? Você coloca aqui, nos stories do YouTube, tem essas medidas todas. Eu vou passar duas medidas somente, duas formas de você obter a altura de cava. Tem várias e eu tô explicando nos stories do YouTube. Então, eu vou falar uma das medidas que é a que eu utilizo. Primeira, você pega um quarto da largura do seu busto, menos dois centímetros. Esse valor já gera uma altura de cava. A outra medida, você pode pegar o valor do seu ombro, mais quatro centímetros já gera uma medida. Existem outras, corre lá pra você ver. Se você achar que esse valor que eu te falei não bate com a sua altura de cava, então você observa as outras formas. A altura do busto. Você precisa estar de sutiã. Você põe a sua fita aqui na pontinha do seu pescoço e ombro e mede até a linha, o bico do seu peito aqui, estando de sutiã. A altura da frente. Você primeiro precisa ter a sua cintura marcada. A cintura marcada nossa, ela fica acima do nosso umbigo, um a dois dedinhos. E depois que você obtém a sua cintura marcada aqui, você pega a sua fita, passa por cima do busto, coloca ela aqui na pontinha, ó. Do início do ombro, final do pescoço, passa e vem até aqui a cintura. Então, essa é a altura da frente, gente. Agora que você marcou todas essas alturas que eu já falei com você, você vai marcar aqui o seu degolo. O degolo da maioria das pessoas fica entre seis e meio, seis ou sete. Você marca esse seu quadradinho aqui, ó. Pra você, pra facilitar pra você. Marcou o seu degolo. Como que eu encontro o meu degolo? Se eu encontrar o valor do seu degolo, você precisa ter a metade das costas dividido por três. Assim você encontra o valor do seu degolo. Ok? Agora você vai marcar aqui o valor total do seu ombro. Marcado aqui. Você vai marcar agora a medida que você tem aqui, ó. Do seu entre cavas. Ó. Marcou aqui. Agora, na linha de cava, você marca um quarto da largura do seu busto. Na linha de cava. Na linha de cintura, um quarto da largura da cintura. E o quadril aqui já está marcado. Então, você vem do quadril até a linha de cintura. E da cintura até a linha de cava. No ombro, aqui, ó. Você vai ver qual o valor que você vai deixar para o ombro. Aqui está o meu ombro total. Mas eu não vou deixar esse valor todo pro ombro. Eu vou diminuir um pouco. Até porque, esse valor que a gente deixa aqui, que a gente acha do degolo, ó. Bem justinho. Seria um valor que a gente faria uma camisa social. Só que, como ela tem uma entrada um pouquinho maior. Nós vamos abrir aqui, ó. Com dois centímetros. Tá? Pra ter o decote. E a gente vai descer aqui, ó. Mais dois centímetros. Então, ela vai ficar um pouquinho mais decotada. Ó. Então, eu vou vir aqui. E vou marcar o meu valor aqui. Marcado. Agora, eu vou vir aqui na linha do ombro. Ó. Vou ver quanto que o meu ombro ficou. Vou reduzir aqui um pouquinho. E vou descer quatro centímetros. Ou quatro e meio. Esse valor não é obrigatório. Tem gente que não desce. Tem gente que não utiliza dessa descida. Agora, eu vou marcar aqui, ó. O valor da minha cava. Você aqui vai definir. E você quer ela um pouquinho mais cavada. Como é a parte da frente, ó. Você entra um pouquinho com a sua curva. Francesa. Olha aqui. Que assim você obtém. Uma entrada maior. Do que o que a gente precisa pra parte da frente. Você vai marcar agora o seu entre seios. O entre seios é de um seio ao outro. De um bico do peito ao outro. Essa medida você marca a metade. Desce da linha do busto. Três centímetros. E marca a sua pence. Gente, você pode descer quatro centímetros. E fazer uma pence de três. Pode pegar a linha e descer com três centímetros. Isso não faz diferença. Pode descer daqui de cima. Tá? Ok? Veja o que é melhor pra você. Você vai pegar aqui a sua cava. Pra ela não ficar com papo. Você vai dividir a cava ao meio. Desce dois centímetros. E faz uma pence de dois centímetros. O mesmo valor que eu marquei do entre seio aqui na linha de busto. Eu vou marcar aqui na linha de cava. E eu vou vir com a minha pence de cava. Até a linha de cava. Gente. Isso aqui não é obrigatório. Isso é padronagem de cada biotipo. Pra mim, essa linha funciona melhor se eu vier até aqui. Do que se eu vier até a linha de busto. Estão vendo a diferença que dá? Que gera. Então, pra mim, nesse sentido dessa diagonal. Essa pence de cava fica melhor aqui. Ok? Vamos riscar aqui, ó. Uma linha. Como se fosse a nossa linha de cintura. Saibam também. Que eu já vou falar de uma vez pra não esquecer. Que a nossa linha de fio, ó. Quando você coloca o seu esquadro dessa forma. Tá vendo? Ele já tá aqui, ó. Certinho na linha horizontal. E na linha vertical. Essa linha daqui, ó. Já é a linha do fio. Tá bom? Do tecido. Tanto na frente como nas costas. Essa já é a linha. Então, nós fizemos aqui a pence busto. A pence de cava. A pence de cintura. Nós não vamos fazer. Ok? E nós vamos aproveitar os mesmos traçados da frente. Pra fazer a parte das costas dessa blusa. Então, você vai aproveitar a sua linha de referência. Também marcando com o quarto da largura do seu quadril. Vai aproveitar a sua linha de cava. Ó. A linha de busto não precisa. Aproveita a linha da cintura. Que é a linha da altura das costas. Essa linha de altura de frente e linha de altura das costas. Que depois ela vira a linha da cintura. Você só vai aproveitar assim como eu fiz. Se a sua diferença entre frente e costas for de até 3 ou 4 centímetros. Se não for, se for maior, você faz a modelagem separada. E depois você faz o ajuste normal. Igual a gente faz com a pence busto. Que dá a diferença. E marca a última linha. Marcado, meninas. O que você precisa fazer agora é o retângulo. A gente tá repetindo o que nós fizemos na parte da frente. Então, se você não entendeu a parte da frente. A parte das costas é um repeteco da parte da frente. Não tem muita diferença. Tá vendo? Porque aqui, o que não tem aqui, ó. A linha de busto. O restante é tudo igual. Linha de cava. Vamos fazer a mesma coisa. Marcar um quarto da largura do busto. Linha da cintura. Um quarto da largura da cintura. Ó. E você vai traçar aqui. Tá vendo? Do quadril até a cintura. E da cintura até a linha de cava. Você também vai marcar o seu degolo aqui. Nas costas. Ó. Você vai marcar aqui o seu degolo. Seis e meio. E você vai descer nas costas, ó. Dois centímetros já tá bom pra você descer. A gente marcou o nosso degolo. Marcou o nosso degolo. Só que a gente entra aqui, ó, gente. Dois centímetros. Eu já ia fazendo aqui direto. Entra dois centímetros. Porque lembra que o decote é um pouco maior? Né? Então, entra dois centímetros. Aí, nas costas, a gente sobe dois centímetros. Marca o nosso ombro. Ó. Você vai ver o valor que ficou aqui. Vai marcar aqui. Desce dois centímetros. E traça ele. Esse valor de ombro também não é obrigatório. Tem gente que não sobe e desce isso. Ou tem pessoas que sobem e descem menos. Ok? É de cada pessoa também. Marca o seu costado. O seu entre cavas das costas. Tá? E agora você vai marcar, ó. O seu decote das costas aqui. E vai marcar aqui, ó. A sua cava. Nas costas, a gente sabe que é mais fechadinho. Né? Ó. Mais fechadinho do que a parte da frente. Nas costas, não tem pence nenhuma. O que que tem? Tem aquele detalhe aqui nas costas. Eu desço dez centímetros. Faço aqui com um centímetro. Ó. E venho até aqui. E aqui eu dou uma leve abaulada. Aqui no final. Porque tem um botãozinho aqui. Né? A parte da frente tem uma preguinha. Eu vou colocar ela por último no final. E agora a gente vai recortar esse molde. A gente faz uma coisa. Nas pontas das laterais do molde da frente e do molde das costas. Você sobe um centímetro. Que é pra tirar esse bico que forma. Pra não gerar problema na sua modelagem. Vou fazer aqui no minha modelagem. Vou fazer transferência de pences, meninas. Então, essa linha daqui. Que seria a linha da cintura. Eu vou abrir essa linha da cintura. Eu vou abrir a minha pence busto. Olhem pra cá, ó. Abrindo a pence busto. Vou fechar minha pence busto. Fechar a pence busto significa que eu estou camuflando ela. E não vai existir essa pence no molde. Na modelagem do tecido. Eu não vou costurar essa parte aqui. Vou retraçar esse valor. Olha aqui. Retracei o valor. Vou recortar a minha pence de cava. Ó. Recortei minha pence de cava. E vou transferir esse valor também pra essa parte daqui. Ó. Ó. Transferi, fechei minha pence de cava. Ou seja, eu não vou ter costura de pence busto. Nem costura de pence de cava. E aqui, agora, você precisa ver. Se esse valor de cava tiver muito apertado em você, você desce um pouquinho aqui, ó. Um centímetro e meio, ou os dois centímetros, pra poder melhorar esse valor seu de cava. No meu caso, mesmo eu fechando, esse valor fica bom, tá? Se você achou que esse valor, quando você fechou aqui, diminuiu muito o valor do seu ombro, você repõe aqui mais um centímetro. Porque esse papo que você tirou, ele já vai tá definido aqui. Agora, nós vamos fazer o recorte aqui. Como nós abrimos muito, eu vou diminuir aqui, ó. Dois centímetros. Ó. E vou retraçar esse valor aqui. E vou fazer o recorte, ó. Vai vir aqui, ele vai colar um papel nessa diferença que você tem aqui. Ó. Você vem aqui e retrasa esse valor que tivemos e corta ele certinho agora. Então, nós já sabemos que o molde, quando a gente coloca da frente, né, em cima do molde das costas, ele vai dar uma diferença por conta da pence busto. Eu não faço essa diferença aqui embaixo, porque primeiro, a cintura subiu, ó. O quadradinho da cintura, aquela entrada, a curvatura. Então, eu não posso ter minha cintura aqui em cima, ó. Vai acontecer isso com a blusa, eu preciso descer. Por isso que eu não coloco o valor aqui embaixo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou retraçar aqui, ó. Onde tá sendo aqui a parte da minha cintura. Olha aqui. E vou recortar exatamente aqui nesse meio, ó. Olha aqui. Trouxe aqui o meu molde cava pra cá, né, ó. E trouxe aqui, ó, o meu molde certinho, ó. Ponta com ponta, e cava com cava, e essa parte aqui. Então, eu vou colocar um papel aqui pra repor esse valor que a gente tá em falta. Depois que eu repus, eu vou recortar. Colocar a parte das costas com a parte da frente, que tá virada aqui. E vou testar e vou ver se tá dando certo o encontro da minha cava. A parte do ombro da frente, assim, vai ficar menor, sim, do que a parte das costas. Ó, e eu tô vendo que tá dando certinho. Então, eu vou posicionar essa parte aqui, ó, da cava. Tá vendo, ó? Você precisa posicionar seu molde de forma que o seu decote aqui, ó, fique perfeito. Aqui não dê bico, senão vai dar bico na blusa. E na parte da cava, a mesma coisa. Senão, na hora de você encaixar a sua manga, você vai ter problema. Então, aqui, nessa junção, é preciso ficar certinho. Se você não gosta dessa queda de ombro, que a gente faz de subir dois centímetros e descer dois, você deixa normal e acerta, e faz da mesma forma pra que aqui fique certinho. Depois que você acertou, viu que tá tudo certinho, você vem com a sua... Com o seu esquadro, coloca aqui, ó, nessa linha que não foi alterada, essa linha horizontal. E você vai ver que gera uma ponta. Então, você vem aqui, ó, retira essa ponta que tá gerando aqui. Aqui também, o bico dele tá vindo muito pra cá. Então, você vai vir aqui, ó, tiro dois centímetros. Nessa parte, ó, tá? A blusa vai ficar mais retinha mesmo, ok? E nessa parte daqui, ó, eu posso vir e tirar dois centímetros. Mas é dois centímetros aqui na pontinha, não lá. Ó, eu vou posicionar o meu esquadro aqui, ok? Só que eu vou alinhar com o meio aqui, ó, do meu busto. Do busto pra cá, ó, é que eu vou tirar, eu não vou tirar nele todo. Por quê? Porque o valor lá do meu busto já tá certinho, ó. O único valor que tá maior pra mim é essa parte daqui. E esse valor daqui, que a gente colocou o molde das costas em cima do molde da frente. Tá vendo? Centralizei aqui, pouco, viram? Então, eu posso colocar esse valor que tá mais, ó. Centralizei aqui o meu molde das costas, né? Então, eu posso colocar quatro centímetros mais de um lado, quatro centímetros do outro. O valor que estiver dando. E aqui, ó, você acerta esse valor da frente com a parte das costas, ó. Que é pra sair certinho frente e costas. E você corta esse valor que tá dando aqui de diferença. Então, você centralizou aqui, ó, o teu molde costas com o molde da frente. Então, você vai acrescentar quatro centímetros até aqui, que é até a linha do busto. E quatro centímetros nessa linha de cá. Olha aqui, ó. Eu aumentei um pouco nas costas. E aqui eu aumentei, ó, quatro centímetros aqui na ponta. Dois centímetros aqui. E nada aqui. Agora, eu vou recortar. Ó, coloquei um molde sobre o outro aqui. E agora, ele tá certinho, um batendo com o outro. Tão vendo? Então, você tem essas emendas, esse trabalho todo. Pra que você dê uma largada na modelagem. E ao mesmo tempo, você não tenha pence nessa blusa. E nessa parte do meio, pra você ter essa prega macho bonita que fica aqui. Você vai acrescentar seis centímetros. Porque três centímetros é a parte da frente. Um centímetro e meio você vai dobrar pra cada lado. Pra ficar pra dentro dessa prega. A parte da frente, lembra de deixar pelo menos uns três centímetros aqui embaixo. Pra você fazer a parte da bainha. E a margem de costura, que pode deixar um centímetro ou um centímetro e meio. Depende da sua habilidade de costurar. Cortando a parte das costas. Cortando agora a parte da manga. Se você não tem a modelagem base de manga, você me pede que eu deixe o link pra você. De qualquer forma, eu já vou deixar o link na descrição desse vídeo. De como fazer modelagem de manga base. Eu vou aumentar aqui, ó. Uns dois centímetros, mais ou menos. Que eu vou cortar, tá? Eu vou fazer assim na manga. Vocês estão vendo? Que aqui, ó. Tá um pouquinho maior. Ó, uns três centímetros eu aumentei aqui. Por conta desse franzidinho que ela tem na parte de baixo. E aqui, ó. Você vem mais reto. Tá vendo? A mesma quantidade, praticamente. Pra você conseguir cortar no viés, você tem um tecido que tá reto aqui. Ó, tão vendo? Você vai virar a sua régua assim, ó. Na diagonal, tá vendo? E vai fazer o traçado pra você cortar aquela tirinha que a gente precisa fazer o acabamento da carcela e da parte de trás do decote. Você vai cortar na largura de dois e meio, pelo menos. Ó, você vai riscar mesmo com o seu lápis, a sua caneta, o seu giz. Porque aí você tem a medida exata do valor que você precisa. As duas tirinhas. Aqui, eu já estou com o tecido dobrado duas vezes. Já estou com a parte das costas. E eu vou riscar aqui pra tá fazendo... A parte do meu revel, ó. Como que eu faço o meu revel? Eu tô colocando aqui por cima. Eu posso cortar ele direto no molde? Posso também. Ó. Você vai vir com a sua régua e vai definir o comprimento. Eu vou colocar aqui de cinco centímetros. Porque já vai incluir o valor também da costura. E aí, você já corta. E aqui vai ficar assim, ó. Tá vendo? A gente vai costurar exatamente nesse formato aqui. E depois a gente vai virar. Você corta sempre um pouquinho a mais. Um centímetro a mais. Ou dois. Pra se você tiver que virar e fazer o acabamento, você já tá aqui. A gente vai passar um overlock aqui no final. Pra fazer o acabamento. Os lacinhos da parte do punho, você precisa de uma tira de pelo menos oitenta centímetros por cinco centímetros de largura. Pra você conseguir depois fazer esse tipo de acabamento aqui. Tá bom? A parte da blusa da frente. Pra que você comece a fazer a parte da blusa, ela vai ficar maior mesmo por conta da prega. Você precisa pegar aqui, ó. Traçar. Riscar aqui. Juntamente com o seu molde, ó. Exatamente a quantidade que você tinha colocado pra você conseguir fazer esses valores. E aí, você vai vir, ó. Pra você definir o valor que você deixou aqui. Pra você conseguir ter essa prega bonita aqui. Você precisa vir aqui no meio, ó. Passar um alinhavo, que é pra gente passar uma costura, fechando ela, pra depois deixar ela fechadinha aqui junto com bainha e tudo. Então, assim, ela não se desfaz. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai passar uma costura aqui nesse meio. Você dobra a blusa ao meio, pra que ela fique certinha, ó. E depois que você dobrou o meio, que você sabe que tá certinho aqui, você coloca aqui, ó, a sua prega. Ó, costurando aquela parte do meio e da frente que eu falei com vocês. E meninas, essa parte é a parte das costas, onde tem aquele detalhe. Então, nós vamos pegar a parte do nosso revel, que a gente cortou no viés, e vai colocar ele aqui em volta dele. Tá exatamente assim. Tão vendo? Olha aqui. Você vai colocar pelo lado avesso da sua peça, o seu viés. Aqui tá a frente do tecido, porque você vai costurar a frente pro lado avesso, pra depois a gente virar frente com frente. Entenderam? Então, vamos a costura aqui, ó. Ó, de meio centímetro mesmo. Ó, você vai dar um pique aqui, que é cortar exatamente nessa curvatura que a gente precisa fazer, ó. Pra não ficar repuxando. Se você não sabe o que é pique, são os cortes que a gente faz nessa costura reta, quando tem curva, pra que justamente não repuxe. Agora que você fez essa costura, olha aqui. Você vai virar aqui pelo lado da frente do tecido, ó. Vai dobrar uma vez aqui, e dobrar a segunda vez. E ó, vai ficar nesse formato aqui, e agora a gente vai passar na máquina aqui por cima. Olha aqui, a parte do acabamento, ó. Tá vendo? Da blusinha. Depois é só a gente passar um ferrinho, como que fica com o revel. Fica perfeitinho. Ó, agora que nós já fizemos aquela parte da costura do meio da pala, você vai acertar aqui, ó. Posicionar, dividir o valor que você deixou, ó. Separado aqui. Eu já vou passar aqui um alinhavo, nela toda. Que é justamente pra vincar essa parte da costura. Ó, e aqui, depois que você alinhavou, essa parte da frente aqui, você deixa ela toda alinhavada até o final. Você vai vir com a sua peça, ó. Vai colocar ela com um tecido que tá aqui no fio, ó. E a gente vai riscar aqui, ó, pra fazer o revel, tá? Da mesma quantidade que você deixou lá no das costuras. A mesma coisa. Você vai vir aqui, ó. Colocar tecido frente com frente, ó. Vai posicionar ele todo aqui, que é pra você conseguir prender. Lembrando que você tem que passar um overlock aqui em volta. A gente passa uma costura reta aqui e a overlock aqui. Na parte da sua manga, você vai marcar qual que é a frente da direita, da esquerda, né? E aí você vai virar a sua manga aqui, ó. Virou. Na parte da sua manga aqui embaixo, vai marcar o centro. Pra você fazer a cartecela. Marcou o centro, você sobe. Pode ser oito centímetros, pode ser dez centímetros. Veja o tamanho que você gosta mais. Eu tô deixando com dez centímetros. Ó. Vou cortar aqui. Então, pra você cortar certo, ela tem que tá nessa posição. Que é pra depois você não cortar a manga errada, tá? Ó. Cortei aqui. E agora eu vou passar o viés exatamente aqui dentro. Coloca o revel aqui, ó. Aqui é a frente do tecido. Você vai colocar a frente do revel, ó. E vai fazer essa virada aqui, ó. Aqui, como eu falo, que é pra você virar e fazer o acabamento da sua peça. Aqui, ó. No que você estiver prendendo, você já vê se o seu acabamento aqui do revel tá maior, se tá menor. Que é pra ele ficar no tamanho já certinho de um com o outro, tá? Porque senão isso faz diferença depois pra você. Então, a gente vai passar uma costura. Agora reta aqui. Já passamos o overlock pra fazer o acabamento. Passando o revel da parte da frente. Nessa parte que é curva, como eu falei com vocês, você também vai fazer aquele pique que a gente sempre dá aqui, ó. Depois que você fez esse corte que acertou, você vira aqui, ó. E bate uma costura aqui por cima, ó. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Passado. E a gente vai bater um ferrinho aqui, ó. Pra acertar, ó. E depois que você costurou, tá vendo aqui? Você vai colocar um com o outro, tá certinho. E aqui por dentro, é que a gente vai colocar a nossa casinha de botão aqui dentro. Pra poder um vir com o outro aqui, ó. E abutuar, tá bom? Você que tem problema em colocar a carcela aí. Aqui tá cortado, normalmente. Eu não fiz aquele corte arredondado igual nós fizemos nas costas. Você vai pregar o teu revel, ó. Aqui tá o lado avesso do tecido com o lado da frente do tecido. Então, você vai vir segurando aqui e vai vir costurando essa parte que você precisa aqui, ó. Tá? Ó. Colocou aqui. Principalmente nessa parte da curva, viu? Ó. Olha aqui, ó. Do vezinho lá. Você vai segurar bem na pontinha. Eu sei que não dá pra aproximar agora pra vocês verem. Aqui, ó. Olha aqui como que ficou. Esse local que tá dando isso aqui, você vem e dá um piquezinho aqui. Ó. Bem miudinho, porque é bem pequenininho, né? Onde a gente tá fazendo o pique. Ó. Bem pequenininho. Daí que você fez isso agora. Você vai virar aqui, ó. E vai passar a sua costura aqui fininha. Pra você fazer o acabamento. Ó. Olha aqui, ó. Tá aqui. Agora a gente vai costurar normalmente aqui, ó. Você pode até passar uma alinhava com linha. Passar um ferrinho pra te facilitar. Faz um retrocesso pequenininho. Que esse tipo de roupa não é aquele retrocesso enorme, não. Olha aqui, ó. Ó. Como que ficou. Tá vendo aqui o resultado? Agora, olha como que vai ficar, gente. Olha só que perfeição que vai ter aqui agora. Tão vendo? Ó. Vai isso que vai acontecer. Por que que vai acontecer isso? Olha aqui. Porque a gente vai vir aqui dentro. Ó. Ó o lado avesso. Tá vendo? O lado avesso já tem o caimento dele. Você vai simplesmente juntar aqui, ó. E passar uma costurinha aqui na diagonal, enviesada. Ó. Vou passar aqui pra vocês verem. Ó. Você prendeu aqui. Tá vendo? Olha aqui. E agora é só eu passar um ferrinho. Que fica perfeitinho essa parte da carcela. Então, o que que a gente precisa fazer aqui agora? Fazer agora é passar a manga. Fechar essa manga aqui, ó. Vou passar o overlock. E vou fazer o franzido aqui agora. Então, nós fizemos... Olha aqui. Coloquei o revel, como vocês viram. Ficou perfeitinho. Já passei um ferro. Tão vendo, ó. E já passei também um overlock nesse ombro. Eu já mostrei aqui. Sempre mostro no canal diversas formas de acabamento que você pode estar fazendo. Então, dessa vez, nessa camisa, eu estou... Costurei. Passei aqui o overlock no ombro junto com o revel. Ó. Dos dois lados. Tanto da parte das costas, como na frente. E agora, você vai vir aqui, ó. E vai colocar a sua peça ombro com ombro. Ó. E vai alinhavar pra gente costurar. Você vai alinhavar também as laterais da peça já de uma vez, ó. Se der alguma diferençazinha, você vai lá e retira essa diferença. Ó. Junta as laterais direitinho. Se tiver muito bico, ó. Você corta. Aqui eu tô achando que tá muito bico. Eu vou tirar esse bico aqui da parte das costas. Tá? Porque tecidos mais moles, ele vai dando uma diferença também. Se a gente cortou o bico de um tamanho, quando chega no tecido, ele fica muitas vezes também maior. Então, ele já tá alinhavado aqui pra eu passar uma costura nas laterais e costura aí os ombros. Agora, você já passou aqui o seu franzido nessa manga. E você vai pegar aquela tira do lacinho. Tão vendo? Alfinetei ela todinha. Você vai marcar o meio dessa tira. Você vai pegar aqui também a sua peça e vai marcar o meio dela aqui, ó. Você vai vir aqui e vai marcar o meio dela aqui também. Ó. Vai colocar aqui o meio. Isso pra você fazer a marcação, pra você saber até onde você pode costurar. Ó. Esse aqui, ó. Marquei aqui. Tá? Ó. E você vai marcar o outro lado também. Fazer essa marcação aqui, ó. Que é pra gente costurar. Então, eu já sei que eu preciso costurar, ó. Desse local até esse aqui. Ó. Eu posso vir costurando, fechando as pontas até essa parte daqui. Tá bom? Ó. E agora a gente vai passar a parte dos ombros na máquina. Lembra de você deixar aqui bem juntinho, que é pra poder ficar o acabamento bem certinho. Ó. Tá vendo? Fica certinho o acabamento. Aqui no ombro a gente vai abrir a costura e passar o ferrinho. Ó. Vira. E fica certinho também a parte do revel. Ó. E a bainha da blusa, você vai passar uma overlock, se você tiver, ou uma zigue-zague. Vai dobrar uma vez aqui, ó. E dobra a segunda. Por quê? A... Quando você passa a overlock ou a zigue-zague, pra você fazer a bainha, te facilita muito. Ainda mais quando você tá com esses tecidos mais finos, mais leves. Ok? E aí você vira uma vez, vira a segunda vez, ela vai ficar toda assim dobradinha. A gente vai passar uma costura reta. Essa parte que nós costuramos, daquela parte do lacinho, olha aqui. Nós costuramos no final até fazer o quadradinho. Tá vendo? E aqui ficou a abertura, que é onde a gente precisa colocar no nosso punho. Ó. Você vai desvirar ele, vai passar um ferrinho, ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Já com acabamento e tudo. Como que você vai fazer? Lembra que essa parte daqui, ó, ela é dobrada, não é? Ó. Então você vai pegar exatamente o peço da blusa, ó. E vai vir, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui. E aí, a gente vai costurar pelo avesso, porque depois a gente vai vir pelo direito, ó. E fazer esse acabamento. Aí fica perfeito e a gente faz o nosso lacinho. Então agora eu vou pegar pra tá fazendo a parte da bainha, como eu falei com vocês. Você faz aquela dobrinha, se você for iniciante, você passa um ferrinho, porque fica melhor pra você. Ok? Porque vinca mais. Faz um retrocesso pequenininho, começa pela lateral, onde tá perto da costura e vem. Aqui, meninas. Então, pra quem não conseguiu ver lá, ó. Eu tô mostrando aqui mais uma vez. Eu estou pegando aqui, ó. Essa parte, como eu falei com vocês, você verifica a parte que vai ficar dobrada. Tá vendo, da carcela? Essa parte fica dobrada. Ela não fica virada assim. Então, você tem que deixar ela dobradinha, que é pra você conseguir fazer esse acabamento aqui. Tanto de um lado, como do outro, ó. Quando for passar a costura, tem que tá dobrado aqui. Tá? Que é pra fazer o acabamento e ficar perfeito. Tão vendo como ficou bem bonitinho? Então, pelo lado avesso, você vem aqui pra começar a passar a tua costura. Ó. Passamos aqui na máquina. Olha aqui. Pelo lado avesso, como que tá. Agora, a gente vai vir aqui pelo lado direito, ó. Eu já tinha passado até um ferrinho pra poder vincar, como eu falei com vocês, porque ajuda, né? Agora, você vai colocar aqui, ó, um alfinete. Você pode vir também com seu alinhavo de linha mesmo, né? A mão e vir fazendo. Mas olha a diferença quando você passa um ferrinho. Ele já tem o caimento dele, ó, perfeito. E aí, você vai colocar a costura por baixo daquela costura que você fez. Ó. Você vai colocar por baixo, porque aí não fica aparecendo. E alguma que tiver, que foi do franzido, depois a gente tira. Então, o acabamento vai ficar assim na parte da frente, tá? Da peça, ó. E vamos costurar. Olha aqui. Vai ficar dessa forma aqui. E você já vai vir do outro lado aqui. Você vai tirar aquelas costuras, ó. E aqui você dá o seu lacinho. Ó. E vai ficar essa graça que fica, essa blusa, na finalização. Ó. Olha que fofa, não é? E agora, a gente vai encaixar a manga. Lembrando que você já passou no overlock as laterais também. E, claro, por dentro da blusa, você vem aqui, ó. Costura com costura, por debaixo da cava, na lateral da blusa. E você vai vir, ó. Acertando aqui a sua peça. Veja se tá no lado certo, que é pra não dar diferença, tá? Então, vai faltar essa parte da cabeça da manga. Eu já anotei aqui, ó. Você escreve pequenininho. Faz uma marcação pra você saber de que lado é essa manga. Você vem aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. O vinco que eu fiz na minha manga. Ó. Tá dando exatamente nessa parte do meio dela. Você abre as costuras do ombro, ó. E você acerta aqui, ó. A sua manga. E ela vai dar certinho aqui, ó. Tá vendo? Hora de costurar. Aqui, meninas. Então, ó. Pra vocês verem. Tá vendo, ó. A parte do acabamento. Aqui, você pode aproveitar nessa parte da preguinha. E dar uns leves pontinhos aqui. O meu não ficou tão leve. Mas é bom que vocês conseguem visualizar. Tá? Pra ficar com esse acabamento bacana. Você também pode passar até uma entretela de malha fininha. Aqui, pra ficar bacana. Aqui, ó. Nessa parte de trás. A mesma coisa. Eu coloquei o elástico, ó. Por dentro. Tá vendo? Entre esse acabamento do viés. Do revel, né. E o acabamento daqui de cima. Preguei o botãozinho aqui. E nessa parte daqui, ó. O outro eu até costurei. Tá vendo, ó. Eu fiz uma costurinha. Pra ele não ficar indo pra lá. Então, a mesma coisa depois. Eu vou fazer nesse aqui. Você dobra um pouquinho mais. Aqui, ó. E faz. Porque aí, quando você virar. Ele não fica aparecendo aqui. Tá? Ele fica um pouquinho mais lá pra trás. E aí, você faz um retrocesso aqui, ó. Pra prender esse elástico que você colocou aqui. Tá? Não se esqueçam disso. A parte da bainha. Ó. Você vai prender a prega juntinho. Eu tenho que tirar depois esses alinhavos que ficaram. Ó. O bacana de você ter a parte dela presa. É justamente isso. Porque a prega fica fixa. Ó. E aqui, tá vendo? A parte do lacinho, ó. Eu ainda não fiz o acabamento de tirar o restante das linhas. Ó. A parte interna. Tá vendo? Que é a parte do avesso. Olha aqui. Que bacana. E a parte também da carcela. Olha, gente. Tá vendo? Então, você tem uma camisa super elegante. Super chique. De alta costura. Com acabamento bem bacana. E você só tem que se atentar a esses detalhes mesmo. Do resto, ficou prontinho. Então, meus amores. Nossa blusa ficou pronta. Eu fiz com um crepe. É um crepe um pouquinho mais armadinho. Tanto que ele não é muito transparente. Ó. Vocês conseguem visualizar. Tá vendo? Ele não é muito transparente. Ele não faz muita diferença pro que a gente precisa. E eu gastei 1,20m de tecido pra tá fazendo essa blusinha. Essa blusa, como eu mostrei pra vocês, um cuidado que você deve ter é em relação a esse valor que você coloca. Quando você for calcular esse valor daqui, ó. Pra que você consiga vestir a camisa com esse laçarote já feito, já pronto. Você precisa colocar o valor com a sua mão fechada, pelo menos. Assim ou assim. Porque daí, esse valor é o valor que você vai entrar com a sua blusa. Então, você já faz o lacinho antes. Você não precisa de ninguém pra ficar fazendo pra você. Você faz o lacinho antes e você faz essa medida. Então, quando você fizer essa medida daqui, ó. Que a gente costura nessa parte daqui. Lembrem de fazer isso. Ó. Você precisa, nesse pedacinho do laço, pra ter esse efeito, pelo menos 50, 60cm. Pra ficar com esse efeito aqui. Esse valor daqui de dentro é você que vai definir. Você que sabe por que cada braço tem uma circunferência, um valor diferente. Então, como eu falei com vocês, o bacana dessa peça e de outras peças que a gente tem de alfaiataria é justamente porque são peças que você tem um efeito super bacana. Uma questão dos tecidos que eu quero falar com vocês. Por exemplo, eu tô com um crepe aqui que ele é um pouquinho mais encorpado. Então, ele é mais pesado. Ele assenta também. Se você estiver fazendo um tecido muito molinho, como uma musseline de seda, por exemplo, de repente até um chifão, pode ser que você não consiga ter um efeito tão esperado por conta de que ela é muito mole. E ela depois vai soltando, por mais que você vinque com o ferro. Então, lembra disso. E o importante é realmente esse truque, né? Essa dica que você tem de fazer essa costura aqui por dentro, nessa prega, pra que você consiga deixar ela exatamente com esse efeito. Então, independente do movimento que você faça, você consegue ter, ó, um efeito perfeito pra que você consiga, ó, ter a sua blusa exatamente da forma que você quis que era com essa prega, né? Sem pence no tecido, porque na verdade ela tem a pence no molde. Se você não quer essa pence na peça, você precisa realmente ter um pouco mais de trabalho na modelagem pra que você consiga efetuar uma blusa, ó, totalmente sem pence. É mais trabalhoso, é mais chatinho. Mas se você não quiser passar por esse trabalho todo, você pode fazer a sua peça normalmente com aquela pence busto que fica aqui marcadinha. E você faz o acréscimo da margem de vestibilidade que você precisa pra colocar nessas peças, nessas blusas, pra que aumente e dê essa largura bacana e bonita que a gente precisa na blusa. Então, ó, aqui ficou o efeito dela, né? Ela tá aqui por dentro da calça, fica super bacana, você vê que fica muito fofo essa questão do lacinho aqui, né? Olha, pra vocês verem, fica super diferente. É algo que tá sempre na moda, é muito moderno e você pode tá fazendo. Se você sentir, como eu falei, que a sua peça tá muito mais larga, que o molde ainda ficou com algumas pontas, você tira já na modelagem. E quando o tecido é mais fino, se você precisar tirar, você tira também. Porque, como eu falei, às vezes na modelagem, quando a gente corta num tecido mais fino, ela dá um bico e a gente precisa cortar um pouco mais. Então, não tem problema. Claro que respeitando as suas medidas, você não vai cortar e depois a blusa não vai passar na parte do seu quadril. Fica retinha aqui, ó, a bainha fica retinha, certinha, que é o que a gente precisa. E aquela parte, a parte do botãozinho que a gente tem. Então, meninas, é esse, esse é o efeito. Esse foi o resultado, espero que vocês tenham curtido e o principal que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já sabem, deixa nos comentários. O recadinho pra você é, não falta quem faça planos. Mas para aqueles que os concretizam. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus